O Palco do Povo. O melhor repertório das filarmónicas e orquestras de sopro nacionais e internacionais. O Palco do Povo com Daniel Vieira. O Palco do Povo tem o patrocínio de Sociedade de Refrigerantes Bussaco, produtora e comercializadora das marcas Bussaco, Bussaquina e Bussaquinho. É uma empresa reconhecida em Londres com a atribuição da medalha de ouro para a qualidade. Os seus inconfundíveis refrigerantes estão disponíveis nas grandes superfícies El Corte Inglês e Macro, bem como em algumas lojas do Pingo Doce, Intermaché e Comércio Tradicional. Sociedade de Refrigerantes Bussaco, bairro da Estação Luso. Com o telefone 231-939-222. Procure-nos também na internet, através do site www.srb.pt. É sumo, é Bussaco. Uma marca de confiança há mais de 93 anos. A chamada de confiança há mais de 94 anos. A chamada de confiança há mais de 99 anos. A chamada de confiança há mais de 90 anos. A CIDADE NO BRASIL 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 Escutámos Campos Verdes pela Sociedade Filarmónica Alvaiazerense de Santa Cecília. De seguida teremos a banda da Sociedade Filarmónica Fraternidade de São João de Areias, que nos apresentará a peça Storm of the Century, de Otto Svartes. Dirijo o maestro Pedro Carvalho. A CIDADE NO BRASIL 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 De seguida iremos escutar alguns temas do musical Chess, escrito por Benny Anderson e Bjorn Ulvaeus, com o arranjo de Johan de May, de título Highlights from Chess. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 E no bairro mais alto do sonho pôs o fado que soube inventar. Aguardente de vida e padronho, cada faz cantar. As tuas menina e moça, menina, a luz que os teus olhos veem tão pura. Teus ceias são as colindas, varinha, pregão que me atrasa à porta, ternura. Cidade da Ponta Cruz, perdada, toalha à beira-mar, estendida. As tuas menina e moça, amada, cidade mulher da minha vida. Cidade da Ponta Cruz, perdada, toalha à beira-mar, estendida. As tuas menina e moça, amada, cidade mulher da minha vida. Escutamos Lisboa Menina e Moça pela Banda Nova de Fermentelos. Vamos encerrar a edição de hoje com a peça Adios Madrid, de Miguel de Oliveira. Uma interpretação da Portuguese Heritage Band Project, do Canadá, sob a direção de Wesley Ferreira. Deixo-vos um abraço filarmónico. Até ao próximo Palco do Povo. O Palco do Povo tem o patrocínio de Sociedade de Refrigerantes Bussaco. Produtora e comercializadora das marcas Bussaco, Bussaquina e Bussaquinho. É uma empresa reconhecida em Londres, com atribuição da medalha de ouro para a qualidade. Os seus inconfundíveis refrigerantes estão disponíveis nas grandes superfícies El Corte Inglês e Macro. Bem como em algumas lojas do Pingo Doce, Intermaché e Comércio Tradicional. Sociedade de Refrigerantes Bussaco, bairro da Estação Luso, com o telefone 231-939-222. Procure-nos também na internet, através do site www.srb.pt. É sumo, é Bussaco. Uma marca de confiança há mais de 93 anos. www.srb.com.br 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 www.srb.com.br